São Paulo, concreto e aço Seja resiliente, chapa A sutil beleza da sobrevivência está na observação de si E aqui, são dias de amor e noites de guerra Seria lindo se fosse enredo para as telas Sobrevivendo no inferno com cada verso sujo, me tornei um poeta Atleta Correndo para vencer as contas vencidas do mês Eu sei que você está aí Diferenciando a ganância da ambição Vem mano Yow Somos um universo underground de movimentação Real, gangsta, rua Com a responsabilidade das palavras sem pagar de ladrão Ainda somos a soma das pessoas que conhecemos Por isso, não vim fazer por menos Entre poetas marginais Subversivos e loucos De Ferrez a Sérgio Vaz Viemos Daniel Lobo Nossos impostos sobem Por isso nossos muros gritam Somos a pura resistência de fato Agora Dá licença aqui antes que eu perca a hora do meu prato Não vim fazer por menos Direito